Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo hoje de volta no GTA 5 Num vídeo com a ROKAM, beleza? Vamos fazer esse patrulhamento aí Pra quem não sabe, eu estou usando Esse modinho aqui, Ultimate Backup Pra quem quer patrulhar com o parceiro aí na ROKAM Tá vendo esse COD2? Você vai na setinha e vai pro lado Na hora de escolher o parceiro De vez de você vir aqui Você já vem aqui E coloca pra ele vir com a Polícia Ibirra, beleza? Ele vai spawnar já com a moto dele E aí ele vai te seguir automaticamente, beleza? Bom, vamos lá então Sendo nossa patrulha aí E agora deixa eu Informar que eu estou Agora não sei se ele caiu O que ele vai fazer, mas Até agora está seguindo bem Bora lá F***ing sick! Música 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 Doce ali Que pariu velho Tá bom, ó, tá com as pupilas dilatadas Agora eu fiz o uso de entorpecente Já meteu o grampo nele aqui Vou pegar ele aqui Olha, os caras passam colados Olha meu sangue ali Revista ele aqui pra mim Vou revistar o carro No carro não tem nada interessante Pro cara também não Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos tirar o gema dele Já vimos que ele tá sem nada Daquela carinha de pau, né, básica Beleza, tiramos Vamos pedir a identificação dele Vamos checar o checkpad Deixa eu tirar esse Colocar assim que fica mais bonito Opa, não, aljava de novo O sistema é até o B.O. aí Deve ter feito isso antes, né, mas Beleza, vamos checar o carro dele Ixi, roubado também Vamos solicitar um guinche também pro carro Beleza, tire, embarca lá Nossa, troca aqui tá feita Continuando aqui, galera Que ele tinha ganhado lá na votação que vocês escolheram, né Muito bom, hein, cara Galera, galera, o carinha que faz aí o stop de perde O ultimate backup muito bom, velho O cara fez o bagulho, eu lembro da votação Quando saiu, foi um BR que fez a votação E o cara lançou mesmo o bagulho, ó Top, hein Ó, tá dez aí pro Pro mano, eu não sei falar o nome Mas depois, quem quiser aí Eu deixo o link lá do Do site dele aí Nos comentários Informar, né, que Terminamos a ferro Será que ele der a escadaria? Parece que não, parece que não Não, mas é que eu tenho que fazer isso aqui, ó Posicionar ele, ó Que ele segue meu movimento, ó Tá vendo? Agora sim, ó Ô, louco Cuidado, gente Olá, cara Eu vou ter que subir aí? Não é aqui Pegar uma arma Estão tirando fotos na casa delas? Ok Tem que ir ao acerto 3, 2, 3, 2 Opa Vou ficar esperando essa manhã para tirar uma pata aqui Não sei onde ela pode tirar, talvez Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Oh meu Deus Todas as unidades Quero finalizada galera Vambora Já achei que era aqui Beleza Vamos voltar ali para a praia Caramba O NPC que me segue é melhor Meu parceiro ficou preso Ela desligou Não é tão boa assim né Segunda Fernanda Fica Que que eu escolhi Amor É É Pernando 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Obrigado Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Ei Morreu Atenção É morto Que difícil Morreu Minha morte Morreu Morreu Minha morte Sim Hum Bom, vamos ver o que que nós faz aqui né, já vem. Bom galera, voltei e tive que... Tive não. Bom galera, voltei e o LSPD crashou na hora que eu tentei spawnar o outro varseiro. Tava dando um erro, eu insistindo e crashou. Aí eu voltei agora e aproveitei que tá a noite. Eu vou continuar com a farda noturna aqui. Então vamos descer pra essa... Pra essa área aqui de... Pra ela, pode ver que ele crashou, tinha uma ocorrência bem ali ó. Nós távamos aqui né, na hora que deu o bug. E ficou uma ocorrência lá, bugada. Eita feio, o cara caiu mano. Tá bem aí fi? Nós temos um 11351 em... Delpero. Acho que na hora que o parceiro ficar meio... Meio longe, o bagulho traz ele, não sei. Seu parceiro ficou pra trás. Caiu e ficou com o trauma da moto. Caiu tá. O steps. Ó tem a viatura de rodada aqui junto. Ué, não é esse não? É esse? Que bosta, mano, eu achando que era o outro lá, não parecia que esse aqui estava com a abordão, esse carrinho de segurança aqui, agora ele termina aí a ocorrência, vou ir lá ver meu parceiro lá, mano. Embarca, filho, bora, não vai cair de novo não, hein? Caramba, vou ter que chamar uma viatura para prender aquele cara, olha lá o sinalzinho. Ok. 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 Ok, está aqui, está aqui, vamos lá. Não, não. Não, não. Cidadãos reportam um assalto na... ...a... 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 O peso de transporte já chegou Começa a ficar esse tempo feio já me incomoda Também está amanhecendo o dia já Está amanhecendo o tempo feio já Estou indo para a volta Estou indo para o que está funcionando Você está fazendo o que está funcionando? Não, não, não... O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, o trânsito, as pessoas estão bem... Que massa mano, o cara vem certinho É só você se planejar bem que ele entra certinho no lugar que você quer Vamos olhar dele Todas as unidades, nós temos um grande auto em progresso E em Pararelo del Sol Eita, pô, morreu? Vai, 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 vai Olha o poste dele Eu fiz a curva ali muito fechada mano, ele foi pro poste Olha lá, se você não fizer a curva direitinho, ele vai pro outro veículo Nossa, caiu de novo, deixa que ele vai vir, ele vai vir Não vai vir a onda e Para, não vai, se não Agora da Nasa Dispatch, I got the suspect turning off the freeway Já temos o AG aqui Dispatch, we got eyes, we're in pursuit Carp, located, in pursuit Still bleeding, asshole Damn So But you are made to go Olha só Você viu ai? Já era E bom galera Se eu vou finalizando esse vídeo com a roupão, beleza? Espero que tenham curtido Se curtiu a gente vai selecionando o like Logo logo nós trazemos mais E é nois Valeu, falou e fui